Todos os exercícios que você fizer e errar, ou ter dificuldade para resolver, você vai olhar a resolução desse vídeo e tentar fazer novamente, mas você vai marcar essa questãozinha para você refazê-la daqui a 7 a 14 dias. Anotou isso? Isso é tipo um segredo. É um mistério revelado que as pessoas vão entrar no ouvido e sair no outro. Mas isso é um segredo sinistro para você mandar vir na prova de matemática de nem, porque a prova de matemática de nem é padrão, filho. É padrão. Então quando você faz isso, você revisa o conteúdo e você revisa uma questão que tem alta probabilidade de cair na prova novamente, entendeu? Giba! Giba? Por que giba? Não sei por que giba. Mas beleza. Anotou essa daí? Beleza. Tranquilinho. E por fim, a última coisa, não menos importante, você tem que fazer simulados. E você vai fazer simulados daqueles conteúdos que você viu. Você não pode fazer simulados gerais. Você está começando a estudar agora. Você tem matemática base, você quer pegar a prova de nem de 2017 para você fazer essa prova. O que vai adiantar? Você nunca viu análise combinatória, probabilidade, estatística, função de primeiro grau, função do segundo grau, função exponencial, logarítmico. Você vai fazer essa prova e vai acertar 20 acertos. Para que você vai estar fazendo isso, filho? Então você tem que fazer simulados daquilo que você estudou. Estuda a parte de matemática básica, faz um simulado com matemática básica. Estuda a parte de função de primeiro e segundo grau, faz um simuladinho que tem função de primeiro e segundo grau. Com os conteúdos que você viu. Beleza? Ah, Felipe, acabei de assistir todos os conteúdos. Aí você vai fazer simulados gerais. Aí você pode até mesmo pegar uma prova do Enem PPL para você fazer, que é a prova do Enem para as pessoas privadas de liberdade, que tem uma correlação gigantesca com o Enem regular. E aí sim você pode pegar outros simulados gerais para você ir treinando, obviamente. Tranquilo?